Viçosa Notícias, Apoio, Mobiler Drive e Agros. Lembra do filho do vizinho? Ele cresceu e hoje é dono do próprio negócio aqui em Viçosa. Todos os dias você vê ele passando com seu carro, levando a Ana para o trabalho, ajudando o Sr. João a ir na consulta. O rapaz não para! Se você está desempregado e quer ter uma renda extra igual o vizinho, é só ir na Google Play e digitar Mobiler Drive. Tudo junto mesmo. Depois é só instalar o aplicativo Mobiler Drive motorista com bonequinho roxo, fazer o cadastro e pronto. Você pode ter uma renda extra e ser um de nossos motoristas. O Mobiler Drive é gente de Viçosa. Olá, boa noite para você que acompanha a programação da TV Viçosa. Final de semana começando e o Viçosa Notícias desta sexta-feira está entrando no ar. Os destaques de hoje são mais dois casos de covid confirmados em Viçosa. Roubo no centro da cidade. Dois homens podem ter levado 30 mil reais em dinheiro. Essas e outras informações de Viçosa, agora no Viçosa Notícias. Mais dois casos do novo coronavírus foram confirmados nesta tarde em Viçosa. Agora o município já contabiliza 27 ocorrências de covid. 18 estão em isolamento, 8 estão curados e 1 está internado em leito clínico. Chegaram novas doses da vacina contra a gripe. A campanha será retomada na segunda-feira. De acordo com a Prefeitura, a quantidade é suficiente para cumprir a primeira meta estabelecida pelo Ministério da Saúde. Na tarde de hoje, um homem foi assaltado próximo à agência da Cicobi, na rua Senador Vaz de Mello. Informações recebidas até o fechamento desta edição apontam que uma lote de 30 mil reais em dinheiro teria sido levado por dois homens em uma motocicleta. A polícia está rastreando o caso. Sábado com tempo nublado em todo o estado. Nas cidades da Zona da Mata e também vales do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha, manhã com névoa úmida. Em Viçosa, o sábado é com céu nublado e nevoeiro em algumas áreas da cidade pela manhã. No restante do dia, céu nublado. As temperaturas oscilam entre 13 e 28 graus. No domingo, tendência de tempo estável durante todo o dia. Mas não deve esfriar como nos dias anteriores. Mínima de 17 e máxima de 25 graus. Em Teixeiras, sábado, com as temperaturas oscilando um pouco menos. Mínima de 14 e máxima de 23 graus. Em Porto Firme, a mínima fica em 15 graus. E em Coimbra, a temperatura não passa dos 22. Desde o início desta semana, a equipe de enfermagem, médicos e profissionais da Higienização do Hospital São João Batista começaram a receber um novo crachá de identificação, com tamanho ampliado e fotos sorrindo. O intuito é que pacientes com casos do coronavírus consigam identificar o rosto do profissional e assim fiquem mais tranquilos. O profissional de saúde precisa estar sempre paramentado, com equipamentos de proteção específicos. São três camadas de roupas. Touca, máscara, óculos, luvas e protetores faciais, que deixam médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e profissionais da Higienização difíceis de serem reconhecidos. E mudar o meio ambiente. Essa é uma missão que hoje já se tornou global. Aqui em Viçosa tem muita gente tentando fazer isso. Horta em casa, intervenções públicas, porém ainda não é o suficiente para poder resolver alguns dos problemas ligados à área ambiental que o município enfrenta. Confira na reportagem alguns desses casos. Mudar o meio ambiente. Essa pode ser uma tarefa que começa dentro de casa. A Jaqueline tem uma horta na varanda. São mais de 50 plantas de diferentes variedades. Eu comecei a ver na internet mesmo, germinação de sementes. Achei interessante. Comecei com uma curiosidade. E nisso foi, 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 põe no gosto. Comecei a plantar. Das frutíferas eu passei para leguminosas. E hoje eu já estou indo para o campo de ervas também. E assim, estou apaixonada com tudo que está crescendo, está produzindo. Estou gostando muito. Ter uma horta como a de Jaqueline pode trazer muitos benefícios para a saúde, já que os alimentos são orgânicos. E também contribuir significativamente para o meio ambiente. Com esse tipo de cultivo, além de se diminuir o uso de embalagens, a atividade pode reduzir também as emissões de gases que a gente faz no transporte desses alimentos. Sem falar, é claro, do uso de defensivos agrícolas. Acho que é questão de se alimentar melhor, né? Sem muito produto agrotóxico. Porque eu uso tudo da natureza mesmo, tiro da natureza para pôr o adubo, eu preparo tudo. E a questão também do prazer, que dá uma alegria, né? De a gente poder plantar, ver crescendo, cuidar. Fora de casa, também existem bons exemplos de gente que quer dar aquela ajudinha na preservação da natureza e, de quebra, construir espaços públicos mais agradáveis. Os moradores do bairro Liberdade se juntaram e fizeram uma intervenção na pracinha do bairro. Iniciamos uma vaquinha, a princípio, de R$ 10,00, para poder contratar o serviço de capina. E, com isso, nós recadamos quase R$ 400,00, onde deu para pagar quatro dias de trabalho e onde fez a limpeza. O entulho de construções urbanas, que era jogado ali, agora virou uma passarela. O ambiente está transformado e, com o toque dos moradores, foram colocadas mudas de plantas, além de árvores frutíferas. Saquinhos para fezes de animais e um local para alimentação de aves que passam por ali. E, todo dia, a gente tem vindo aqui para olhar, cuidar, aguar e pretendemos melhorar ainda mais com, se possivelmente, gramalho e o espaço. Bons exemplos de quem faz um trabalho de formiguinha para conservar e ajudar a melhorar o ambiente existem. Mas, por outro lado, também existem situações que há muito tempo não se transformam, como é o caso da Cachoeira do Silvestre, um local que já serviu como ponto de lazer de muitos vissosenses. Hoje, está praticamente abandonado. Como explica o ex-secretário de meio ambiente de Viçosa, um dos responsáveis pelo cercamento do local. ...de meio ambiente, com convênio com o Instituto Estadual de Floresta, que forneceram as estacas tratadas, os arames e as plantas, as árvores que foram plantadas aqui. Infelizmente, não deram continuidade a esse patrimônio tão belo como vocês estão vendo, por motivo de falta de interesse político. Apesar de uma lei do ano de 2010 considerar o local como um monumento natural e patrimônio paisagístico da cidade, a realidade é bem diferente. Basta olhar um pouco para se ver em túlio e sujeira nas margens do lugar. Existem umas pequenas e boas ações aqui na comunidade nesse sentido. Um vai, coloca uma placa, outro vem cá, limpa, um conserta a cerca, um retira um lixo, mobiliza algumas crianças na escola, vem aqui fazendo alguns trabalhos, consideração, mas nada sistematizado. Tudo realmente é de maneira isolada. Iniciativas isoladas de moradores são a única forma de preservação presente hoje na localidade. Mas ainda não são suficientes. Mas hoje, a minha tristeza na comemoração do dia do meio ambiente, nós estamos aqui enxergando que isso aqui foi transformado em verdadeiro esgoto, em verdadeiro entulhos, em verdadeiro lixão a céu aberto. Nossa equipe entrou em contato com a Prefeitura Municipal, que por meio da Diretoria de Meio Ambiente, disse que a Cachoeira do Silvestre é uma unidade de conservação de uso sustentável do município. Ela foi criada por meio da Lei 2052 de 2010. E como todo curso d'água, a cachoeirinha é margeada pela sua área de preservação permanente. Segundo a Diretoria de Meio Ambiente, serão realizadas medidas para a conscientização de moradores, para evitar que o local seja ponto de descarte irregular de lixo. Além disso, a Diretoria iniciará ações em busca de parcerias para realizar a limpeza da área, para garantir a preservação da fauna e flora local. A edição de hoje do Viçosa Notícias termina aqui. Um bom final de semana para você que nos acompanha. Não se esqueça de seguir a TV Viçosa no Facebook para ver nossas reportagens. E se quiser rever essa e outras edições completas do Viçosa Notícias, acesse youtube.com.br tvvcosa. Viçosa Notícias volta na semana que vem, na segunda-feira. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho